Música 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 Você sabe que é o homem que você conhece? Você sabe como você conhece. Olha... O homem lê o da gueulho! O homem lê o da vida! O homem lê é da vida! O homem lê é tudo em que você conhece. Parece que nós vamos alivés. Nós vamos alivés. O homem lê o homem é bom. O homem lê é bom. O homem lê o homem lê é bom. Boa, agora é um cheiro velho Oi, papá. Oi, tatuaria. Oi, meu, a tainha matters muito. O meu caso é sanaria. A tainha me apresenta. E a tainha... O cheiro. Oi, tia. A tainha... Tainha me apresenta. Tainha. Você tá com as pessoas, mas, as pessoas estão em casa, mas é um meu dia. Não, uma terça. Não sabe se você não pode aproveitar e não sabe se você quiser, mas não sabe se eu. O que é que eu tenho que fazer? Um grande abraço, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Toma aqui, óbvio. Ah, aqui tem leque aqui fantástico, tá? Opa, óbvio que você tem aqui. Oh, vai lá. Uma goma. Só que não é o nosso... Márcio, não é o nosso... Márcio, nós temos aqui. Vamos lá. Mestre. 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 É. Mestre. Tchau! Tchau! O que é isso? Nenhumâ. Tens! 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 Quero que vocês estão quando a fazer. Quero que vocês estão passando por aqui. Tens! 40, 10, 50, bob, sita kutosha? Ii, irei kutosha? Ama, vio, mtuaduka, iê peças ingine, tuta ileta kuesho. Anda, naurudi mapemo, usikae, usikae, irei, 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 irei. Ei, irei, irei. Baca mandala. Masuk agak. Masuk agak setidak. E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei quem. A CIDADE NO BRASIL 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 ups Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.